Música Vai Chiquinho, vai Chiquinho, vai Chiquinho Ei, Chiquinho, Chiquinho Chiquinho, o que é de lá, caralho Chiquinho Vai Chiquinho Vai Chiquinho, vai Chiquinho Bder, Bderê, Bderê Bderê não Bderê Cá E aí Vai Maravilha Marche Toma Chiquinho, toma Chiquinho Caralho . 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 Vai, vai! Vai, bora, bora! Basta! Vai, bora, bora! 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 Vai, bora, bora, bora! Vai, bora, bora! Vai, bora, bora! Vai, bora, bora, bora! Vai, bora, bora, bora! Vai, bora, bora, bora! Vai, bora, 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 bora! Vai, bora, 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 bora! Bora, 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 b Fala com ele. 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 Fugão, adianta para o rebote, Fugão. Adianta para o rebote. André, corta junto com ele lá. Fala com ele. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?